Quando Jesus aqui voltar Pois com Ele vamos morar Mas se você acreditar Que Jesus Cristo é o Senhor A sua vida vai mudar E Ele te abençoará Mas se você acreditar Que Jesus Cristo é o Senhor A sua vida vai mudar E Ele te abençoará Quando Jesus aqui voltar Eu sei que vou gostar Pois com Ele vamos morar Quando Jesus aqui voltar Eu sei que vou gostar Pois com Ele vamos morar Mas se você acreditar Que Jesus Cristo é o Senhor A sua vida vai mudar E Ele te abençoará Mas se você acreditar Que Jesus Cristo é o Senhor A sua vida vai mudar E Ele te abençoará Bapsular 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 Oh, 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 oh